Tá chovendo aqui. Muito. Pouco não é muito. Não sabe brincadeira não. Eita. Hã? Não sabe brincadeira não? Deixa eu pegar. São José dos Campos. Segunda-feira. 7 de dezembro de 2021. Tô entendendo muito. A barra. Enquanto isso, na sala de casa. O menino tirando o meleca do nariz. Se disfarçando, que eu vi. E a mulher trabalhando. Você tirou. E aí, a mulher pode acompanhar.